Nintendoban, estamos usando aqui um SXOS na versão 810 da Nintendo e esses jogos também foram testados no Atmosfair também para 810 da Nintendo Então antes de começar a mostrar aqui os principais jogos da semana deixa eu dar um recadinho, o site sx.xecutor.com saiu do ar ontem, voltou hoje de manhã que é o site da Teensecutor eu vi pessoas desesperadas falando que compraram o SX Pro e agora já é a terceira vez que eles saem, acredito que é alguma ação da Nintendo mas rapidamente eles voltam a única vez que demorou eles fizeram um site alternativo acho que era sx.x.x.ecutor, alguma coisa assim então o SXOS saiu do ar, voltou o SXOS eles ganham milhões, milhões de dólares pelo mundo pode ter certeza que eles não vão sumir do nada então vamos lá, nós temos aqui o Gunvolt e Chronicles o Northgard parece ser bem legal o Contra já é da semana passada não cheguei a jogar ele, mas a mostrar em vídeo, mas é bem interessante e saiu também o Star Wars Jedi Knight ele parece ser bem interessante, isso é um jogo pequeno, de uns 2GB esse aqui já é da semana passada, Raging Justice mas é muito top, tá? Muito top mesmo bem aquele cheiro Final Fantasy, tá? Recomendou demais e vamos falar do grande lançamento do dia que é o FIFA 2020 eu estou com ele e o update na versão 1.0.1 estão rodando na 8.1.0 da Nintendo eu vou aqui começar o jogo ele vai me pedir pra tirar do modo de voo, tá? esse jogo perde umas 3, 4 vezes mas ele, você consegue jogar perfeitamente sem estar conectado na internet como sabemos, né? nem tem como, né? com uma versão cópia deixa eu pular aqui a introdução deixa eu pegar aqui a conta da minha filha que não está vinculada à Nintendo esse jogo é bem chatinho até começar, tá? então ele me enchendo um pouco que eu não estou conectado na internet, tá? deixa eu pegar aqui o pacote de narração depois a gente pega por fora, né? como a gente já sabe então, beleza deixa eu pegar aqui um jogo rápido então aqui, antes de começar a jogar ele te sugere pra você jogar aqui um pouquinho, tá? quando é o modo partida única uma partida rápida na primeira vez ele fala pra você dar alguns chutes ao gol, né? pra você não estar tão noob, né? e tão duro quando for jogar então, beleza aqui, ó deixa eu só mostrar aqui rapidamente, né? o que ele vai deixar fazer quanto mais rápido eu fizer isso acho que mais pontos eu ganho assim que eu atingir um certo número de pontos, né? ele deixa, então eu conclui deixa eu dar aqui um chute pro gol nossa é perna de pau mesmo, né? tá, aqui eu poderia repetir o exercício ou pular e ir direto aqui pra partida tem que descobrir qual que pula, né? pra ter uma ideia, acho que uma vez que eu joguei futebol foi quando eu mostrei o FIFA 19 aqui no canal agora eu tenho que descobrir qual que corre e só assim, eles terão perdido 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 e só assim, vai estar impedido e só assim, vai estar impedido é, não sei que tinha marcado o gol mas qual que corre essa bagaça aqui não, legal que eu não sei até agora qual botão que vai escorrer, né? Thomas acho que vou passar impedido mas qual que faz corre, será que é o Y? nossa legal que eu tô acabando com o meu time, né? Ben Yadair é com o Fabregas e é com o Falcao agora aqui é Ben Yadair eu tô precisando de um tutorial aqui Alexandre Galavine tem ele tem uns caras dando olhém aqui eixi, abri pra todo mundo ah meu Deus, qual que corre? ah, vou perder assim, o botão que corre é complicado será que é a X? pera que tentar correr quando ah, será que tem que apertar algum desses aqui? ah, levei, levei nossa, tem mais um perna de pau que eu aqui era um jogo que tá muito bom tá muito divertido se eu descobrir o botão que corre, acho que ajuda não sei se tem que apertar algum dos direcionais, né? ah, meu Deus ah, andar assim pelo amor de Deus também, né? nossa, amanhã não sou, saiu que sou ruim então, tá valendo ah, também apertei o A, né? tinha que dar esse bicudão por cima aqui ah, agora foi bonito aí, marquei um gol cara, o jogo tá muito divertido deixa eu desligar aqui enquanto eu tô ganhando que daqui a pouco eu levo um couro só dar o replay aqui é, faltou eu descobrir qual botão que corre qual botão que toma a bola que dá o carrinho mas deu pra dar uma brincada não joguei o muito 19 pra saber se a imagem tá melhor se tá, mas tá divertidinho eu que não sou muito assim de futebol até que gostei então, beleza só mostrando pra vocês então, né? FIFA 2020 rodando com atualização 1.0.1 perfeitamente na versão 8.10 da Nintendo usando o SXOS e também testei no Atmosphere também na 8.10 da Nintendo então, espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo Turns-se mais... Tchau.